Olá, bom, hoje então estamos nos recuperando aí de uma gripe terrível, espero que a voz não esteja tão ruim assim, e nós vamos aproveitar para conversar um pouquinho então sobre os contos da Lígia Fagundes Teles, mais precisamente estes contos aqui ó, do Antes do Baile Verde. Este livro aqui é na verdade uma coletânea de contos que foram publicados pela autora entre 1949 e 1969, e foram contos escolhidos a dedo pela própria autora, portanto sim nós estamos falando aqui de uma antologia pessoal, aliás o conto que dá título ao livro né, o Antes do Baile Verde foi premiado na França em 1969, eu já digo para vocês qual foi exatamente o prêmio que a Lígia ganhou com este conto, achei, está aqui na página 182 desta edição, foi o primeiro lugar do grande prêmio internacional feminino para contos estrangeiros de Cannes, a editora que publicava os livros da Lígia naquela época, uma editora que já nem existe mais, chamada Editora Bloch, ou Bloch né, tem CH no final, aliás era um grupo de comunicação imenso né, eles tinham lá a rede Manchete, a revista Manchete que fazia muito sucesso também, não tenho certeza se eles eram donos da Abril também, era um negócio imenso que ficou para trás e não existe mais, mas então, o fato é que a editora não perdeu tempo e fez o que? procurou pela autora para que eles pudessem publicar aí uma nova coletânea de textos trazendo no título o conto do momento né, que seria ali o Antes do Baile Verde, certo? Mas a verdade é que este conto saía anteriormente em uma outra coletânea de contos da autora chamado Jardim Selvagem, aliás em 1965 a Lígia publicava seus contos em uma editora chamada Martins, que era uma editora pequenininha proveniente de uma livraria também chamada Martins, que hoje em dia é conhecida como Martins Fontes né, eles continuam com editoras também, se eu não me engano hoje em dia a coisa foi desmembrada, são duas editoras de volta à antologia antes do Baile Verde, certo? Bem, inicialmente este livro trazia 16 contos, mais para frente este livro ganhou mais alguns contos também, passou a ter 20, mas aí chegamos a 2009, quando a obra completa da autora passa a ser publicada por uma casa só, a Companhia das Letras, e a própria autora se encarrega de revisar todos os seus livros antes dessa nova republicação. Ela chega inclusive a acrescentar alguns trechinhos aí aos seus romances, para você ter uma ideia. E é então, a partir de 2009, que antes do Baile Verde passa a ter então sua edição definitiva, composta por 18 contos. Então tá, em 69 ela ganha aquele importante prêmio internacional, em 70 sai a primeira edição do Antes do Baile Verde, mas naquela época Ligia Fagundes Telles já era uma escritora conhecida por aqui, já renomada. Ela já tinha outros cinco livros de contos publicados por aqui. sendo o primeiro deles um livro de 1938, chamado Porão e Sobrado, e o quinto e último antes deste livro aqui, que é então o Jardim Selvagem, de 1965. Estes cinco livros de contos já não são mais republicados por aqui há muito tempo, por determinação da própria autora. E os contos que você vai encontrar aqui são os que ela mesma decidiu que sobreviveriam. Então, por exemplo, aqui você não vai encontrar nenhum conto dela, daquele primeiro livrinho, né, o Porão e Sobrado. O conto mais antigo que você vai encontrar aqui é um conto chamado O Menino, que vem de um livro publicado em 1949, chamado O Cacto Vermelho. Então, deste livro de 49, somente este conto sobreviveu. Curiosamente, é o conto que encerra aqui essa coletânea. Aqui você também encontra diversos contos de um livro de 1958, chamado Histórias do Desencontro. Alguns dos mais famosos estão nesta coletânea, inclusive, como, por exemplo, O Natal na Barca, O Vem a Ver o Pôr do Sol, As Pérolas, também é do Histórias do Desencontro. E como não poderia deixar de ser, né, você tem aqui também diversos contos do livro de 65, né, O Jardim Selvagem. Inclusive, o próprio, Antes do Baile Verde. Tem o A Caçada, também, o A Chave, que é um conto que ela dedica ao seu amigo, né, o Carlos Drummond de Andrade. E ainda completam a coletânea diversos contos inéditos à época da publicação, né, do Antes do Baile Verde. Dentre eles, o conto que abre aqui o livro, né, que se chama Os Objetos. De modo que este livro aqui abre com um conto novo, né, de 69 barra 70, e vai retrocedendo no tempo até o conto mais antigo contido aqui, que é o conto que encerra também o livro, como eu já havia comentado com vocês, O Menino, que foi escrito e publicado pela primeira vez em 49. Se você observar as datas de publicação, eu mesma fui colocando aqui, né, porque o livro realmente não traz essa informação. Mas a leitura deste livro é como se você estivesse descendo uma escadinha rumo aos contos mais antigos da autora. No fim das contas, o que nós temos aqui é uma janela de 20 anos, né, de degustação da obra de uma das nossas maiores escritoras de todos os tempos, que infelizmente faleceu, né, no comecinho deste ano, mas que deixou pra gente aí uma vasta obra pra ser apreciada e revisitada também pro resto da vida. Agora, quanto aos livros da juventude, né, que ninguém encontra mais, né, enfim. No pós-fácil desta edição, que foi escrito pelo Antônio Dimas, ele diz o seguinte, ó, na página 184, em inúmeros depoimentos, a alegação clássica e reiterada de Lígia é de que, num país como esse, onde ninguém lê nada, ficar lendo coisas da juventude, as juvenilidades de um escritor, é uma perda de tempo. Mais pra frente, no mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, a escritora defende o direito inalienável do artista de escolher aquilo com que melhor se identifique dentro de sua criação, mesmo que essa atitude desoriente seus críticos e estudiosos. E é isso, se ainda assim você quiser muito ler estes livros considerados prematuros, né, palavra da própria autora, você só precisa desembolsar aí alguns milhares de reais aí no Cebos. Talvez em grandes bibliotecas, como por exemplo, sei lá, a Biblioteca do Centro Cultural de São Paulo, você ainda encontra esses livros, mas essa sou eu chutando. No fim do dia, né, no frigir dos ovos, né, o que importa é que aqui, na edição definitiva de Antes do Baile Verde, estão todos os 18 contos da juventude que a autora realmente gostaria que nós lêssemos. Aqui começa o seu cânone. Então, a partir daqui, neste vídeo, eu vou comentar com vocês os contos, né, aqui do Antes do Baile Verde, sem dar grandes spoilers. Este é um livro bastante batido na internet, viu, pessoal? Vocês vão encontrar milhares de vídeos aqui no YouTube mesmo. Muito conteúdo, internet afora. Este livro já foi pedido, vira e mexe ele é pedido, ou ele inteiro, ou alguns de seus contos. São pedidos aí pelo vestibular, de seja lá onde for. Então, puxa aí uma cadeira, pega aí você também o seu chazinho de gengibre, né? E vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses contos. Vamos um por um, hein? Então, começando ali por Os Objetos, lá em 1970, quando a primeira versão deste livro aqui saiu, este era um conto inédito. E é um conto que impressiona bastante, né? A escolha dele pra abrir aqui esta coletânea já causa, assim, um certo estranhamento. Aqui o que você tem é um casal conversando. Enquanto você tem uma moça trabalhando com miçangas ali, fazendo um trabalhinho manual mesmo, você tem uma figura masculina que, sério, eu passei, sei lá, mais da metade deste conto achando que fosse o filho dela. É um rapaz que está numa situação bastante fragilizada. E aos poucos você vai entendendo o motivo pra isso. Na verdade, é assim, a Lígia não te entrega nada de bandeja, mas está tudo aqui. Tudo que você precisa saber está aqui. Ela não é aquele tipo de autora que vai criando camada uma em cima da outra, tipo, sei lá, Clarice Lispector, que muitas vezes pra você ler um conto tranquilamente você precisa de uma britadeira pra te ajudar a entender, né? A ultrapassar todas aquelas camadas. A Lígia não. Você vai entender mais ou menos o que está acontecendo com esse rapaz e basta. Mas cada um dos objetos, as miçangas que a moça está usando, os objetos que eles trouxeram da última viagem que eles fizeram também. Tudo isso é mostrado pra gente como se nada fosse. Mas tem uma frase que vai ser dita por esse próprio rapaz mesmo, que é mais ou menos aquela ideia de que o objeto só tem sentido quando lhe é dada uma função. Será que este rapaz, nesta situação fragilizada em que ele se encontra, tem uma função? Depois a gente passa pro ver o de lagarto amarelo. Este conto aqui também é bastante impressionante. Você vai acompanhando aqui o relacionamento entre dois irmãos. Um é o filho preferido e o outro não. O filho preferido é um galã. O outro é um rapazinho que meio que cresceu à sombra deste filho favorito. A única coisa que o destaca deste irmão é o fato de que ele é um escritor. Já publicou alguma coisa, teve ali um sucesso moderado, mas já faz um tempo que não emplaca nada. E ele está recebendo a visita deste irmão aqui, ó. E este irmão trouxe uma pasta. O que será que tem dentro desta pasta? Será que a única coisa que o destaca daquele irmão, né, que o faz se sentir especial com relação àquele irmão, se perdeu também? Será que nem isso agora ele vai ter de especial? Depois vem apenas um saxofone, que é a história dessa moça. Ela vai se definir aqui num dado momento, no comecinho do conto mesmo, como uma puta erudita. Conforme você vai lendo este texto aqui, você pode entender esta frase de duas formas diferentes. Você pode entender que ela realmente era uma puta e erudita. Ou você pode entender o puta como uma palavra que a gente usa para aumentar o grau daquilo que vem à frente. Não sei se essa é uma gíria de São Paulo, aí vocês me digam aí nos comentários. Mas sabe quando alguém compra um apartamentão, aí você fala assim, nossa, fulano comprou um puta apartamento. Bem, essa senhora já tem idade avançada e ela está se lembrando de um namorado que ela teve, uma figura muito especial, que tocava saxofone e que era um cara que fazia tudo por ela. E o grande arrependimento de sua vida é que ao término da relação, quando ela já não está mais aguentando o cara, quando ela já se cansou desse cara, ela faz um último pedido. E ela viveu o resto da vida em dúvida, né? Porque ela nunca mais reviu aquele rapaz. Então ela não sabe se aquele seu último pedido foi ou não realizado. Será que ela pediu para esse rapaz no fim das contas? Leia o conto. Depois vem Helga, que é um dos contos mais revoltantes da face da terra. É a história de um jovem de ascendência alemã em meio à Segunda Guerra Mundial. Conhecido no Brasil como Paulo Silva, mas na Alemanha, né, por conta ali de seus parentes alemães e tudo mais, ele é conhecido como Paul Karsten. Sim, ele vai para a guerra. Sim, muitas coisas vão acontecer por lá. Sim, ele vai cometer diversas atrocidades. E o curioso a esbedescar aqui, ao longo da leitura do conto todo, é você perceber que ele não se culpa por nada. É sempre culpa do destino, culpa das circunstâncias, culpa da sorte, culpa da hora errada em que tal coisa aconteceu, sabe? Mas tem uma coisa que ele fez, ele carrega consigo um grande arrependimento de uma coisa horrível que ele fez. Não foi um ato de guerra, mas sim contra uma moça indefesa. A única mulher que o amou. E é um negócio assim, tenebroso o que ele faz. Vocês precisam ler esse conto. Depois nós temos o moço do saxofone. Eu imagino esse conto aqui se desenrolando em uma daquelas espeluncas de beira de estrada que os caminhoneiros precisam parar para comer alguma coisa rapidinho, passar a noite, de repente, antes de seguir viagem no dia seguinte. Dentro dessa espelunca que ela vai chamar de Fred e Moscas, né? Mas a ideia é essa mesmo, então. Você tem esse casal, o rapaz que toca saxofone e a moça muito bonita que se oferece para todo mundo que chega. Enquanto a moça está lá trabalhando, se é que você me entende, este rapaz fica tocando saxofone. Só que é a música mais triste do mundo. E o nosso personagem principal é um desses caminhoneiros que precisa passar ali por aquele lugar rapidinho. Depois a gente chega antes do Baile Verde, né? O conto premiado. Então, eu acho muito difícil que algum de nós aqui tenha escapado deste conto na escola, mas, enfim, vale a releitura, viu, pessoal? Um baita de um conto. Aqui você tem uma moça se arrumando para o Baile Verde. Este é um baile que todos estavam aguardando. O carnaval só tem uma vez por ano e este baile aqui só vai acontecer desta vez. Todo mundo precisa se vestir de verde neste baile. Por isso o nome. Então, ela está lá se arrumando e ela tem a ajuda da empregada da casa para se arrumar também. É um dia de festa, entenda, né? Então, você tem aqui uma história que se passa naquela época em que os carnavais eram de rua, né? Pensa aí numa São Paulo dos anos 40, 50, sei lá. Todo mundo se divertindo lá fora, mas o que é que está acontecendo dentro daquela casa? Ok, você tem essa moça se preparando para a festa. Mas, no quarto ao lado, alguém está morrendo. Então, este é um grande conto sobre contraste. Lá fora é a festa, é a vida gritando, chamando todo mundo para participar daquela grande festa. Mas, lá dentro, internamente, nós temos uma pessoa que está ali por um fio. E nós temos essa moça se preparando para aquela festa e você nota que ela está na corda bamba. Ela está ali no limiar, né? Então, ela está entre a festa lá fora e aquela situação lúgubre, né? O pai que está naquela situação periclitante que, a qualquer momento, pode vir a falecer. Segundo a empregada, daquela noite ele não passa. Então, você tem essa jovem, né? Essa pós-adolescente, provavelmente, que precisa fazer uma grande escolha. Este conto é um grande exercício do o que você faria. Se você fosse a tatiza, né? A personagem principal aqui do conto. Você iria ao baile verde, festejar a sua juventude, sua saúde? Ou você ficaria naquela casa cuidando do pai, que já é um idoso, que já viveu a vida toda e que, provavelmente, já não estará mais vivo quando ela voltar? Ao final do conto, ela vai fazer a escolha dela. Ela vence aquela luta interna dela e faz a própria escolha. Mas é aquilo. Ela vai ter que arcar com as consequências da escolha que ela fez. A vida é feita de escolhas, não é mesmo? Aí vem a caçada. Esse, a caçada, é um dos meus contos favoritos aqui deste livro, gente. É a história deste homem que frequenta o antiquário, que está intrigadíssimo por uma tapeçaria que está ali, ó, desde sempre, né? A própria dona do antiquário nem se lembra quando foi que alguém deixou aquilo ali pra ela. Tem um momento aqui em que ela vai dizer que é a própria poeira que está mantendo aquele negócio exposto ali, mas então. Na tapeçaria, você tem o desenho dessa caçada. E este homem fica lá, observando aquele desenho da caçada, até chegar o momento em que ele começa a achar que ele já viu aquela cena anteriormente. E ele vai ficar intrigado ao quadrado, né? E é uma coisa, assim, ele começa a pensar, poxa, peraí, será que eu estive lá? Será que eu fiz essa tapeçaria? Mas num dado momento ele começa a achar que ele realmente viu aquela cena anteriormente. E eu não vou contar o desfecho deste conto, mas ele me impressiona. Então, muito antes de haver internet ou redes sociais, ou seja lá o que for, essa é uma história de uma pessoa que está confundindo a realidade com aquela imagem daquela tapeçaria. Pra mim, esse é um dos contos mais impressionantes dela. Aí, na sequência, vem a chave, que é aquele conto que ela dedica, né? O Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui é o seguinte, você tem este homem, bem mais velho, imagine aí que ele já tem, sei lá, seus 50 anos e acabou de se casar com uma mocinha de 18. Linda, maravilhosa, toda espevitada, toda maluquinha. E ela está se arrumando pra sair. E ele fica observando, né, a jovem esposinha se arrumando pra sair. E enquanto ele observa aquela jovem, ele deveria estar pensando, poxa, como sou sortudo. Mas não é isso que ele está pensando. Ele está pensando na ex-esposa. Sua ex-esposa é aquele tipo Amélia da música, sabe? Que era mulher de verdade, sem a menor vaidade, pois é. De qualquer forma, ele abandona esta mulher pra ficar com esta jovem. E é neste momento em que ele está observando essa jovem se arrumando pra sair, que ele se dá conta de que o que ele fez com a ex-esposa foi uma grande canalhada, que o que ele queria realmente é estar de volta àquela casa, com aquela esposa anterior. É um conto sobre arrependimento. Mas o curioso aqui deste conto é a questão da reparação. Existe uma reparação em andamento aqui. A gente acabou de sair da leitura da caçada. Então, aqui a gente não sabe se essa reparação está realmente acontecendo no nosso mundo ou se num mundo de fantasia deste homem. Depois vem o Meia-Noite em Ponta, em Xangai, que é meio que um conto dela sobre xenofobia. Então, você tem esta mulher que é uma grande diva, uma grande cantora maravilhosa, que está fazendo uma temporada na China. Mas ela despreza totalmente os chineses. Então, assim, é um recorte pequeno, realmente, do pós-show. Então, ela está ali sendo cuidada pelos camareiros, né? Pelos, sei lá, pelos funcionários ali do hotel em que ela se instala, né? Todos chineses. Falando horrores ali, ó. Falando muito mal de todos eles. Pra um amigo que vai felicitar ela depois do show. Mas esse cara vai embora no dado momento e ela fica lá, sozinha, com aqueles chineses. E aí, meus amigos, a autora corta o conto antes de mostrar pra gente o que é que vai acontecer. Mas se você leu todas as barbaridades que ela disse a respeito dos chineses, o que será que vai acontecer com esta mulher quando ela ficar sozinha naquele quarto com os seus camareiros? Não sabemos, não é mesmo? Mas a questão aqui é que a autora cria uma atmosfera de medo. No final deste conto, é um negócio assustador. A janela também é um conto triste, né? Uma história que se passa dentro de um asilo, de repente. É a história de um senhorzinho que está procurando pelo quarto onde o filho morreu. Muito triste esse conto. Depois vem um chá bem forte, três xícaras. Aqui nós temos novamente essa situação familiar aí de uma mulher traída, né? Então, o marido que é um médico tem uma nova estagiária. Tem pelo menos três contos aqui neste livro em que você vai ler sobre mulheres mais velhas que foram trocadas por mulheres mais jovens. Isso pode dar um dramalhão de novela das oito, né? Mas a questão é como ela trabalha essas histórias. O Jardim Selvagem é a história desse tio solteirão que se casa finalmente com uma moça muito estranha, porém maravilhosa, que usa sempre uma luvinha. Então, assim, é uma figura diferente. Todos na família desconfiam daquela mulher porque ela é muito diferente de todo mundo. Até chegar o dia em que esse tio morre. E aí as pessoas meio que culpam aquela mulher estranha. Mas ninguém sabe definir exatamente por que eles desconfiam dela. A não ser pelo fato de que ela usa uma luvinha. Ninguém nunca viu a mão daquela moça. Ela tá sempre de luva. É uma história bem curiosa. Depois vem o Natal na Barca, que é outro desses contos famosões aí. Que dificilmente você também escapou na escola, não é mesmo? É um conto bem curtinho. Este aqui, gente, é um conto sobre um milagre de Natal. Você tem essas pessoas fazendo uma travessia. São só três pessoas. A narradora, que é uma mulher mais velha, talvez. Você tem essa jovem segurando um bebezinho de colo. E um senhorzinho meio bêbado fica lá no canto dele e não incomoda ninguém. Então a narradora meio que se vê obrigada ali a puxar a conversa com aquela jovem, com a criança no colo. Tudo neste conto dá a entender que existe ali uma certa simbologia pra noite de Natal. Então o véu que a moça usa pra se cobrir. Lembra o véu de Maria. O bebê no seu colo lembra Jesus. Então assim, ao final desta travessia acontece um milagre. Ou não, né? Você também pode entender que este aqui é um conto em aberto, né? Enfim. A Ceia é mais um desses contos aí de mulher abandonada. Mas o que mata este conto aqui, gente, é o final. Você vai acompanhando aqui um fim de relacionamento, né? Então você tem essas pessoas se reunindo pra fazer ali uma última refeição juntos, né? Pra dar aquele closure, né? Pra aquele encerramento das atividades do relacionamento, não é mesmo? Mas o rapaz, num dado momento, vai embora. A moça fica sozinha. E aí chega o garçom. E o garçom vai fazer um comentário pra ela aqui. Gente, sério. Coitada. Venha ver o pôr do sol. É o conto mais Edgar Allan Poe, da Ligia Fagundes Telles. Nós já temos um vídeo do mesmo horror aqui no canal, em que eu conto a história completa pra vocês. Vou deixar o link na descrição. Mas é mais um término de relacionamento. É mais uma situação de closure. Você tem um rapaz convidando essa moça pra ver o pôr do sol mais bonito que ela vai ver na vida. O relacionamento já acabou. A moça já está com o outro. Mas enfim, ela vai. A questão é que este pôr do sol é em um cemitério abandonado. Eu não vou contar mais nada pra vocês. Mas este conto tem inspiração clara em um conto do Paul chamado Barril de Amontilado. Não precisa ler o conto do Paul antes de ler o Venha Ver o Pôr do Sol. Mas vale muito a pena a leitura deste conto aqui. Pensa numa história redondinha, muito bem bolada. Olha. Depois vem o Era Mudo e Só. Aqui também a gente tem uma história de relacionamento desgastado, né? Entre marido e mulher, né? Este rapaz construiu esta família de propaganda de margarina, né? Ele vai dizer que ele vive em um cartão postal. E a questão toda ao acompanhar aqui essa história é você perceber se ele vai conseguir sair deste cartão postal ou não. As Pérolas é uma situação também de um casal se arrumando pra sair. Na verdade a mulher vai sair. Mais uma vez, ó. Você vê que algumas cenas são repetidas. E a grande graça é ver o que a autora vai fazer aqui de diferente das histórias anteriores. Então aqui você tem este homem que tá indisposto. Ele não vai ao jantar, a esposa vai sozinha. E eles têm um conhecido ali que sempre que encontra os dois meio que dá em cima da esposa dele. Só que dessa vez a esposa estará sozinha. E esse cara sempre elogia o colar de pérolas que a esposa dele usa. Então enquanto ela está se arrumando ele esconde o colar de pérolas da esposa. Porque o que ele tá tentando fazer aqui é modificar alguma coisa naquela cena que ele já montou na cabeça dele. Ela vai chegando no jantar sozinha ele vai elogiar o colar e daí pra frente, ó. Sabe como é, né? Você vai deixando as coisas pra imaginação das pessoas. Nossa imaginação sempre vai muito mais longe do que a realidade, não é? Pois é. Mas ele guardou o colar de pérolas. Ele tirou alguma coisa daquela cena que ele havia preparado. E chegamos então ao último conto que é na verdade o primeiro, né? Lembra que a gente tá descendo na escadinha? Então. O menino é a história desta mãe que vai levar o filho para o cinema. Só que ela não vai simplesmente levar o filho pro cinema. Existe alguma coisa ali naquele cinema que muito a interessa. O filho é só uma desculpa, veja bem. Talvez ela vai encontrar alguém naquele cinema, não digo nada. Mas a questão é que este aqui é um conto que vai mostrando o ponto de vista do garoto neste passeio, nesta ida ao cinema. Ele vai presenciar uma coisa que ele não gostaria de ter presenciado. A gente não sabe exatamente quantos anos tem o menino, mas o que a gente acompanha aqui neste conto é a perda da inocência deste garoto. A infância dele, ó, acaba ali. E como é que isso acontece numa simplesida ao cinema com a mãe? Quem leia o conto e descubra, certo? Mas é isso então, pessoal. Estes são os 18 contos que compõem antes do Baile Verde. Caso você esteja aí na turma, né, dos que já leram, pelo menos o Venha Ver o Pôr do Sol, antes do Baile Verde, Natal na Barca, todos os outros contos valem muito a pena. São contos curtos, enxutos, cada um deles não tem mais do que 10 páginas. Não há excessos, não há gordura. Lígia Fagundes Telles é uma autora elegante e ela tem aquela coisa, né, conforme você vai lendo aqui as histórias, o próprio Venha Ver o Pôr do Sol é um grande exemplo disso. Ela tem aquela coisa de escrever fácil. A impressão que dá ao ler um conto de Lígia é de que ela se sentou e escreveu aquela história, pronto, puf, tá lá. E os pontos de virada dela dão a impressão de não serem tão elaborados. Mas, no fim das contas, acabam sendo, sim. Então, é aquele colar de pérolas que o marido esconde para que a esposa não use naquele jantar ao qual ela vai sozinha. É o punhal que o rapaz que sente que perdeu sua função ali naquele casamento, naquela família, leva para o elevador. É a roseira do lado de fora da janela do quarto em que o filho morreu que o senhorzinho procura ali naquele asilo. Olha, Lígia Contista é impressionante. Vocês precisam conhecer. Mas, então, aqui neste caderno de literatura brasileira, que saía pelo Instituto Moreira Salles, nós temos uma entrevista feita com a autora aqui, em 1998. O curioso é que aqui, durante esta entrevista, ela vai dizer uma ou duas vezes que ela já está trabalhando na revisão de seus textos para uma republicação, enfim. A republicação só começou a sair realmente para a gente em 2009, mas em 1998 ela já estava trabalhando nisso. Então, sobre a escrita de contos, olha o que ela vai dizer aqui. eu percebo que está começando a nascer um conto quando, ao analisar as personagens, vejo que elas são, de certo modo, limitadas. Elas têm que viver aquele instante com toda a força e a vitalidade que eu puder dar, porque nenhuma delas vai durar. Isso quer dizer que com elas eu preciso seduzir o leitor num tempo mínimo. Eu não vou ter a noite inteira para isso, com uísque, caviar, entende? Preciso ser rápida, infalível. O conto é, portanto, uma forma arrebatadora de sedução. É como um condenado à morte que precisa aproveitar a última refeição, a última música, o último desejo, o último tudo. Aí o entrevistador diz o seguinte, o escritor argentino Julio Cortázar falava que a relação entre o romance e o conto era a mesma que existe entre o cinema e a fotografia. E aí ela responde, é isso mesmo, ao contrário da fotografia, o cinema precisa da continuidade. Ele lança, então, outros laços pelo mar. É como um polvo. E quais eram seus autores favoritos? Aqui a gente tem o Moacir Sclear, na verdade, fazendo a seguinte pergunta, ó, quais contistas e romancistas funcionam como almas gêmeas para você? E aí ela responde, ó, eu gosto muito de Edgar Allan Poe, dos contos do James Joyce, de Oscar Wilde, Henry James, The H. Lawrence, aí, ó, tava indo. Ela também gosta do The H. Lawrence, né? Há pouco tempo a gente conversou por aqui sobre o amante de Lady Chatterley, né? Um livro que não funcionou pra mim, mas enfim, tá aí, ó, um dos autores favoritos da Lídia. É difícil lembrar de todos, Jorge Luiz Borges, William Faulkner e, claro, Machado de Assis. Ela ainda fala que foi influenciada pelos românticos, né? Você tem lá Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, Castro Alves. Uma das últimas perguntas feitas, olha só, essa aqui, ó, A senhora, que é filha do século, o que diria um jovem que está se iniciando na literatura? E ela diz isso aqui, ó. Eu diria que é preciso fazer literatura, entre aspas. Existe o risco de errar, mas é preciso ter coragem. Ler sem parar para descobrir por que um autor ficou e outro não. Não é uma questão de modelo, é uma medida. Quem escreve precisa ter uma medida, um parâmetro. essa revista ainda traz diversas fotografias belíssimas da autora. Inclusive, olha só, até marquei aqui para não me esquecer. Essa foto aqui com o Borges, gente, olha isso. Tem uma foto dela aqui com a Clarice também. Esse aqui é o Antônio Benedetti, salvo engano. Uma fotinha dela muito boa aqui com o Caio Fernando abriu também. Aqui com a Ilda Eust também. As duas foram muito amigas, né? A vida toda. Inclusive, aqui nós temos a transcrição, isso aqui é um barato, gente, de um texto da Ilda sobre a amizade entre as duas, né? A Lígia era uns 10 anos mais velha do que a Ilda. Quando elas se conhecem, a Lígia já era, né? Uma autora publicada, né? Enfim, vou ler uns trechinhos aqui para vocês, olha só. Havia dois contos de Lígia que eu amava muito nessa época. Um chamava As Pérolas. Era incrível a história de um cara que de repente imagina a mulher sozinha num jantar a que ele não vai e esconde umas pérolas dessa mulher porque sabia que ela seria cantada por outros homens. E um outro chamado A Chave sobre um velho viúvo que casado pela segunda vez com uma mulher daquelas deslumbrantes com meias fantásticas sentia uma saudade enorme da primeira mulher, Francisquinha. É sobre a amizade, mas é mal o que ela vai dizer. É uma coisa de pura ternura, de bem-querença mesmo que eu tenho pela Lígia. Eu sempre assusto ela. Digo que estou morrendo para ela aparecer aqui. Mas ela é uma mulher da cidade. Queria muito que ela morasse perto de mim me dando a mão naquela hora. Aqui é uma delícia. Agora tem os cachorros e tal. Quarenta. Já pensou? A Lígia diz que é cachorreira que mora com um gato. Ela quase não vem aqui. Às vezes até brigo com ela de ciúmes da Nélida Pinhon. Olha isso. A Lígia tem uma admiração pela Nélida que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que a Nélida daria uma boa senadora. Ela fala bem. Mas isso é um pouco de ciúme de amiga. Sinto que ela gosta mais da Nélida do que de mim. Ela faz mais o estilo formal, social. Eu, de repente, arrebento tudo. Quebro tudo. Fica meio assustador. Porque a Lígia é muito discreta, sóbria. E a Nélida é mais arrumada. A Lígia não é que ela gosta mais. Mas ela dá mais certo com pessoas assim. Ela tem pavor de coisas escandalosas. Mas a gente ri muito. Olha essa história. Ela diz coisas incríveis. Um dia ligaram pra ela dizendo que um conhecido nosso, meio distante, tinha acabado de morrer. Eu estava lá. Ela perguntou assim, mas me diga uma coisa, ele estava bem? Aí o cara disse, Lígia, ele estava morto. Ela tinha distrações assim. Aí ela continua perguntando, né? Mas como ele estava no caixão? Estava bem? Aí a resposta do cara, não. Ele estava morto. Aí eu tinha ataques de riso, porque não era isso que ela queria dizer. Ela queria saber se ele estava com a aparecência arrumada. Ela quis saber se a aparecência dele era normal ou de assustar. Ela era distraída com essas coisas todas. E eu ria muito. E outras coisas divertidíssimas. Ela encerra dizendo isso aqui, eu sei que gosto muito dela, até o fim da vida eu vou gostar. Então aqui a foto dela com o Carlos Drummond de Andrade também, que era apaixonado pela Ilda, né? Aqui neste livro, né? Nós temos ali no pós-fácil também, lá nos últimos textos, na verdade, a transcrição de uma carta que ele escreve para ela. Não sei vocês, mas sempre que eu leio essas cartas do Carlos Drummond de Andrade, ele me parece alguém muito doce. Talvez eu mude de ideia depois de ler uma biografia dele ou algo assim, né? Mas enfim, aqui na carta ele está agradecendo, né? Pela dedicatória que ele recebe, né? No conto A Chave e ele diz isso aqui, ó. Quem quer simplesmente uma história tem quase sempre uma história. Quem quer a verdade subterrânea das criaturas que o comportamento social disfarça encontra maravilhosamente captada por trás da história. Unir as duas faces superpostas é a arte da melhor. Você consegue isso. Tão diferente da pataquada desses contistas que se celebram a si mesmo nos jornais e revistas e a gente lê e esquece os contos que eles escrevem. Conto de você fica ressoando na memória. Imperativo. É isso. Aqui o que você encontra não são contos que você termine de ler e prova para o próximo. Não é isso. Muitos desses contos terminam de uma forma a deixar o leitor perplexo, né? Eles são apenas recortes, né? Na vida dessas pessoas, mas ela te dá elementos suficientes para que você entenda para onde eles vão ao término daquilo que você acabou de ler. O Antônio Dimas aqui no Pós-Fácil vai dizer isso aqui que eu também achei interessante pra caramba. Fique esperto porque quando você menos espera as unhas retráteis aparecem e logo depois delas o risco na carne o filetinho de sangue escorrendo. Nada muito profundo mas o suficiente para incomodar na hora e por tempo extenso cravados na memória. O suficiente para se lembrar de que nas próximas vezes você não deve se aproximar tão desguarnecido e confiante porque o bote pode vir quando menos se espera não se sabe de onde. A cada aproximação um aprendizado independentemente do conto que você escolha. Mas é isso então, pessoal. Reforço aqui a dica de tanta gente pra que você leia também o Antes do Baile Verde. É uma das melhores coletâneas de contos que você vai ler na vida. Talvez seja um pouco de crueldade nem encerrar esta coletânea aqui com o menino mas depois você para e pensa poxa, isso vai acontecer com todo mundo. Mais cedo ou mais tarde todos os meninos vão perder sua inocência, não é mesmo? Pelo menos ela deixou este conto aqui no final do livro. Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Antes de encerrar este vídeo gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Deixo aqui meu muito obrigado de coração a todos vocês. Caso você queira se tornar um apoiador também dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram estão na descrição também. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E até mais. Tchau. 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 Tchau.